Olá! Tudo joinha com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Eduardo e no Duda Nestes de hoje tem sempre aquele filme que a gente vai deixando de lado. Depois eu assisto, depois eu assisto. Aí quando a gente assiste, a gente se arrepende demais de não ter visto antes. Eu sei o que acontece com você, acontece com todo mundo. E hoje no Duda Nestes a gente vai ver exatamente um caso desses. Bem-vindos a mais um Duda Nestes! Hoje no Duda Nestes vamos falar sobre o longa The Canal, filme irlandês de 2014, escrito e dirigido por Ivan Kavanagh. The Canal conta a história do arquivista de filmes David vivido por Rupert Evans, aquele mesmo de Hellboy e também de Boneco do Mal. E logo mais no próximo filme do Rui Kitamura. O rapaz começa a ter experiências estranhas logo após dele ter assistido uma série de filmes em 16mm que contém mortes reais. E não é qualquer tipo de morte. Todas essas mortes ocorreram na casa onde ele se mudou com a família há pouco tempo. Eu sei que essa premissa é bastante batida ali, de qualquer filme de casa mal-assombrada, mas o filme vai muito além disso. Espera aí que você vai ver. Antes de continuar, deixa eu dar um recadinho rapidinho pra vocês. Não esquece de dar aquela curtida nesse vídeo que isso ajuda demais o nosso canal. Ajuda a entregar esse vídeo pra mais e mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim o YouTube pode te avisar toda vez que sair um Duda Nestes novo. Tá bom? Não sou muito fã de ficar dando spoiler de filme nos meus vídeos. Mas infelizmente, pra continuar a falar desse vídeo, não dá pra falar dele sem falar sobre isso que eu vou falar agora. Então se você não quiser spoiler nenhum desse filme, então vai lá, assiste o filme, depois volta e continua aqui com a gente. A esposa de David Ellis, ele é assassinada e o corpo dela é encontrado no canal que fica perto da casa onde ele mora com a família. E David, convencido de que a esposa foi morta por uma figura bizonha, que estava presente nas filmagens macabras ali de morte que ele viu, começa a fazer vários experimentos com câmeras 16mm atrás desse assassino. E lógico que por aí o cara começa a ser o principal suspeito de ter assassinado a mulher. E essas teorias dele em torno do assassinato dela também não ajudam em nada a livrar a cara dele. E acho que essa é uma das grandes coisas do longa, você acreditar ou não nas piras do cara. Foi ele que matou a mulher ou não foi? The Canal, ele traz traços muito fortes do horror cósmico, do Lovecraft. Principalmente nesse gatilho de você ter descobertas terríveis que desencadeiam coisas piores ainda. Que nesse caso acaba sendo essa liberação desse mal através do contato com esses filmes de morte. Eu já sabia da existência de The Canal há muito tempo, mas nunca tinha parado pra dar atenção a ele, sabe? Tinha deixado ele, um dia eu assisto e se arrependimento matasse, gente. Porque é um filme excelente. Eu virei um fã desse filme. O filme, ele tem uma atmosfera densa logo desde o comecinho do filme. E lógico que isso vai se intensificando, vai se complicando mais. Mas principalmente a atuação aí do Rupert Evans, que segura esse rojão aí, leva essa coisa aí da sanidade do personagem até o final do filme. Faz realmente você ter essa dúvida, você duvidar disso o tempo todo. E a gente percebe aí um ótimo trabalho de condução ali na criação da atmosfera, na direção dos atores do Ivan Kavanaugh. Não conheço mais nada ali do Ivan Kavanaugh, mas vou pesquisar, vou me inteirar e se souber de algo legal, eu trago pra vocês, ok? No elenco do filme também tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Antonia Campbell Hughes. Que se você já viu o filme em 3096, provavelmente você deve se lembrar dela. Eu espero aqui que eu tenha dado motivo suficiente pra você querer ver The Canal. O filme tá disponível na Amazon Prime, não sei durante quanto tempo, afinal não é uma produção original do streaming. Então corre lá pra ver e depois volta aqui pra falar o que você achou, tá bom? Qual filme vocês deixaram de lado, foram empurrando com a barriga e quando viram, se arrependeram de não ter visto antes? Escreve aqui na caixa de comentários que todo mundo tem um arrependimento desses. Se cuidem por aí, se protejam e espero de verdade que estejam todos bem. Nos vemos no próximo DudaLast.